e Voltamos com a palavra de honra de Cachoeiro para todo o Espírito Santo pela Record News. Vamos falar agora do projeto Dentistas do Bem. Conosco aqui a coordenadora de Cachoeiro, doutora Rosemary Marquete, que vai falar da triagem que acontece nos próximos dias e atenção pais e jovens, né? Essa oportunidade é única. Doutora, boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Primeiro explica pra gente o que é o projeto Dentistas do Bem? O projeto, o objetivo do projeto Dentistas do Bem é identificar jovens e adolescentes na faixa etária entre 11 e 17 anos que necessitem de um tratamento odontológico e não tem condições financeiras de pagar por este tratamento. Bom, qual o público-alvo então? Que jovens são alvo desse projeto? Geralmente, o projeto visita escolas públicas, orfanatos, instituições que atendam esses jovens dessa faixa etária de 11 a 17 anos que tenham baixa renda, que tenham condições bucais de péssima condição bucal, os que estão mais próximos do primeiro em perco e lógico, os que estão com dor. Que tipo de problema vocês têm acompanhado mais, têm registrado mais? São vários anos, né? Que a senhora coordena aqui em Cachoeiro, né? Sim, o projeto começou em Cachoeiro em 2011, né? Com oito dentistas. Hoje nós somos oitenta e oito voluntários. Tem algum assim problemas que são mais incidentes? Geralmente, geralmente são fraturas dentárias, problemas ortodônticos muito sérios, crianças que necessitam de um tratamento com aparelho, né? Gravíssimo, com os dentes todos tortos, dor, abscessos dentários, enfim. Os voluntários realizam todo o tratamento, desde CARE, prevenção, canal, obturações e até aparelhos ortodônticos. Pô, e como é que é feito? Vocês identificam o problema nas crianças e a partir daí, quando é, como é o caminho para chegar até o consultório de vocês? A triagem, nós realizamos a triagem, vamos até a instituição, fazemos um exame bucal simples, visual e fazemos a ficha da criança, também realizamos uma entrevista socioeconômica para saber a situação econômica da família. A partir daí, essa documentação é enviada para São Paulo, na sede do programa Dentista do Bem e lá em São Paulo, essas crianças vão ser selecionadas. Ela sendo incluída para receber esse tratamento, vai receber uma carta na sua casa, com o telefone, o nome do colega voluntário que vai atendê-la até ela completar os 18 anos. Muito bem, nós estamos falando aqui de Cachoeiro, mas a ação acontece no Brasil todo. Vamos falar das cidades aqui do Espírito Santo que acontece, a senhora tem relação aí, né doutor? Eu tenho relação aqui, então. No Espírito Santo, até hoje, nós temos 10 cidades confirmadas, esse número pode aumentar, né? Então, são elas, Alegre, Cachoeiro, Guarapari, Linhares, Mimoso, Piuma, São José do Calçado, Vila Velha, Marataízes e Vitória. Sendo que Marataízes e Vitória, a triagem vai ser aberta, ou seja, numa praça. Ah, sim, não tem um lugar fechado ali. Não tem um local fechado, é numa praça. Então, as pessoas que forem a esses locais, deverão ser, os jovens e adolescentes, acompanhados de um responsável, com um documento, um comprovante de residência, né? Pra poder serem examinados pelos dentistas voluntários. Então, você que tá aí em todo o estado nos assistindo, quer saber aonde encontrar, né? Esse grupo, desse projeto, esse atendimento, olha no site, eu pedi o Diego pra colocar o site pra gente, que é o Dentistas do Bem. Não, turmadobem.org.br. Ok, www.turmadobem.org.br e você pode entrar no site, lá tem a relação dos locais. Tem a relação das cidades, onde será realizada a mega triagem. Telefone de contato, tem tudo ali. Tem tudo isso, tem tudo isso. A triagem ocorrerá simultaneamente em cerca de 300 municípios, em 10 países da América Latina, o Brasil e Portugal. Neste mesmo dia, a expectativa é que 60 mil jovens e adolescentes sejam examinados, triados pelos voluntários da Turma do Bem. Doutora Rosemere, a gente vê que a sua fala disso, desse projeto, com muito amor, muito carinho. Qual a real importância desses jovens terem essa oportunidade de cuidar dos seus dentes? O que significa pra eles? A nossa missão, quando você se torna um voluntário, o que pensamos que é cuidar do outro como se fosse o nosso filho. Então, o coração de cada voluntário, de cada dentista desse, quando entra na Turma do Bem, no projeto Dentista do Bem, é cuidar dessas crianças que não têm condições de pagar um tratamento odontológico como se fosse o nosso filho. Esse é o nosso maior objetivo, é devolver a eles autoestima, saúde, porque são crianças carentes, né, e vão precisar trabalhar cedo, porque a faixa etária de 11 a 17 anos, porque como que uma criança com dor, com os dentes fraturados, com cárie, vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, né? Então, ele com saúde bucal, a saúde começa pela boca, se você não tem saúde na boca, você não mastiga bem, você não dorme bem, você não fala bem, você não sorri. Bom, nós temos fotos aí, que retratam aí alguns anos, né, do projeto. Sim, desde dois mil anos. Fala pra gente aí, Diego, quando a gente vai conversando, doutora, fala pra gente sobre, a senhora deve ter vários casos de jovens, crianças, que trataram e readquiriram a saúde, a autoestima, e como é que é, hein, tem esse retorno depois do tratamento? É, porque eles chegam no consultório cabisbaixo, sentindo dor, sem esperança, né, acham que ninguém vai cuidar deles, e aí, depois de vários anos, eles veem que a boquinha tá sendo recuperada, o sorriso tá sendo recuperado, eles contam que estão estudando, que estão trabalhando, retornam pra contato, namorando, né, então, se sentem mais bonitos, autoestima fica lá em cima, abraçam, beijam a gente, isso não tem preço, né, esse carinho, essa, esse reconhecimento, não tem preço. Ok. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, vamos repetir aqui a data e o horário. Então, a data, é, a data no dia vinte e oito de abril, uma terça-feira, em Cachoeiro, a mega triagem se realizará na escola Anísio Ramos, no bairro Vila Rica, das oito às dezesseis horas, e as crianças deverão levar um comprovante de residência, né, o papel preenchido da autorização dos pais, isso tudo já está sendo organizado pela direção da escola, que nos recebeu muitíssimo bem, eu quero agradecer. Portas abertas pra vocês trabalharem. Portas abertas, eles sempre nos recebem muito bem, e nós estaremos lá com toda a turma de voluntários dos dentistas de Cachoeiro, né, do projeto Dentista do Bem, e nós estaremos triando essas crianças. Ok. Dia vinte e oito de abril. Para o estado, todo o site, se puder, der tempo ainda de colocar mais um pouquinho. Isso. Aí o site pra você entrar e ver na sua cidade de norte a sul, Grande Vitória, norte do estado, noroeste do estado, aqui o sul do estado, Alegre, enfim, várias cidades. Mimoso, Marataízes, Piuma, Guarapari, Linhares, Linhares, Vila Velha, Vitória, São José do Calçado, né, todo mundo participando. Vamos fazer as crianças sorrerem bem, né? Isso aí. Doutora, obrigado, obrigado, parabéns pelo projeto, parabéns a todos os dentistas voluntários e sucesso pra vocês, tá bom? Muito obrigada. O programa Palavra de Honra continua, vamos a um breve intervalo, já já, mais notícias de destaque de Cachoeiro para todo o estado. Até já. Tchau. 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 Tchau.